E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É bom, pessoal, em primeiro lugar gostaria de agradecer a cada um de vocês, velho. Cara, eu queria muito conhecer cada um de vocês, cara, para agradecer. Você se adorou uma força imensa no canal, cara. No último vídeo a gente conseguiu quase 3 mil likes. Mesmo o vídeo não estando tão bom assim quanto vocês queriam, né? Cara, muito obrigado mesmo, pessoal. Sério, eu espero que vocês continuem me apoiando, cara. Eu quero, tipo, muito, muito mesmo crescer aqui dentro do YouTube. Tentar fazer o melhor conteúdo para vocês, como vocês podem ver. Eu acho que vocês não estão vendo. Mas eu vou botar aí para vocês verem. Eu comprei um microfone, eu comprei isso aqui também, ó. Não sei se dá para vocês verem. Olha isso, olha que um biarra que eu fiz, velho. Isso tudo para ter uma iluminação melhor aqui no canal. Para vocês verem que a qualidade não pode ficar pior, velho. A qualidade só pode melhorar. Então, pessoal, muito obrigado por tudo que vocês fizeram até hoje, cara. Sério. Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo, pessoal. Espero que vocês deixem o seu like aí. Então, vamos lá, galera, para o vídeo. Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o Fire Fight. Bom, esse é um jogo também muito interessante, um jogo muito diferente. E bom, pessoal, como funciona esse jogo aqui? A gente tem seis soldados, como vocês podem ver aqui. A gente pode ir selecionando cada soldado, tipo, melhorando ele, equipamento, arma, armadura e tudo mais. Bom, vamos lá no modo de batalha. Aqui a gente escolhe as nossas missões. Tem várias missões aqui que vocês podem estar escolhendo. Eu vou escolher essa missão aqui, galera, que é a que está mais se destacando aqui. Então, vamos lá. Nessa pequena parte aqui, pessoal, você pode estar escolhendo algumas táticas, como cartas aqui. Só que eu não vou escolher nada. Você pode estar escolhendo qualquer uma dessas daqui. Beleza? Então, eu vou. Só que a gente tem que comprar, como vocês podem ver aqui. São várias táticas que vocês podem estar escolhendo. Mas eu não vou escolher nada, não. Vou direto no jogo. Nesse pequeno trecho aparece aqui a patente de cada grupo. Aparecem também as vitórias que eles conseguiram e tudo mais. Só para você ter uma noção de o que você vai enfrentar lá na frente. Aqui estão, digamos assim, o nível da equipe. Então, vamos começar aqui, pessoal. Beleza. Começamos aqui. Vai começar em dois segundos aqui. Eu controlo apenas um personagem que é esse daqui, pessoal. Então, a gente vai andando por aqui. Beleza? Vamos andando por aqui. A gente tem que meio que seguir os nossos amigos aqui. Por exemplo, aqui. Já está ocorrendo uma guerra aqui. Eu estou tomando tiro para caramba, velho. A gente não pode perder o cara ali. Beleza? Ele está distraído. Ele está distraído. Então, a gente tem que usar as nossas técnicas aqui para poder matar os caras. O cara estava de costas ali. Beleza? Estou carregando aqui. Beleza? Vou matar ele aqui já. Beleza? Matei um. Outro cara está lá. Vamos ver se a gente consegue matar. Beleza? Levou um tiro. Eita, carrega. Carrega. A gente tem que usar as táticas, velho. Por exemplo, aqui. Eu posso agachar em qualquer lugar. Eita, está difícil aqui para mim. Eu não consigo nem pular isso daqui. Beleza? O cara lá. O cara lá. Ele pegou um lugar errado. Ali eu mato ele. Beleza? Consegui matar. Ah, morri, velho. Eu não vi, cara. Eu não vi quem estava me atirando. Mas a gente tem que usar todas as táticas possíveis para poder estar jogando e não morrer e conseguir completar a nossa missão. Então, terminando o jogo por aqui, vamos agora para o quarto lugar. Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o Tap the Frog Fast. Já foi lançado há muito tempo atrás o Tap the Frog. Foi a primeira versão do jogo. E bom, pessoal. Vou começar aqui. É só você tocar nesse sapo aqui que você já começa a jogar. Beleza? Aqui está, digamos assim, as instruções do jogo. Por exemplo, aqui arranjaram os frutos tocando nos sapos coloridos. Por exemplo, aqui. Aparecem umas frutas aqui. Você tem que indicar certamente aqui onde você tem que botar dentro da sacola. Então, aqui a gente está no level 1. E vamos lá, mano. Vamos lá. Aqui a gente tem 2 minutos. 2 minutos e 2 segundos. Sei lá. A gente tem que cumprir. Por exemplo, cumprir aqui. Olha lá. Passou muito tempo já, velho. Perdi 30 segundos quase. Ou 30 milésimos. Sei lá. Mas, enfim. Aqui. Já está indicando aqui o próximo nível. Que a gente tem que fazer isso daqui nas paradinhas certas aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar ser muito rápido, velho. Para a gente não perder tempo. Beleza? Aqui. Ah, cadê o outro? Beleza. Já conseguimos passar. Conseguimos um pouquinho mais de tempo aqui. Agora a gente tem 4 segundos e 26. Agora a gente tem que pressionar em duplo aqui, ó. Nas cores certas dos sapinhos, né? Então, vamos lá. Vamos esperar aqui. Beleza? Essas duas aqui. Essas duas. Essas duas. Ah lá. Já conseguiu. Acho que 5 minutos a gente vai, hein? Olha lá. 5 minutos. Digamos assim. 5 minutos, 5 segundos. Sei lá. Não sei como que está sendo contado. Estamos aqui, então, na próxima etapa. Que é essa daqui que a gente já fez. Então, vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue ser muito rápido, ó. Beleza? Olha lá. Conseguimos. Acho que vai para 6 minutos, hein? Olha lá. 6 minutos e pouco. Olha lá. A gente já foi para a próxima etapa. E são vários tipos, digamos assim, de minigames aqui diferentes. Ok. Passamos. Cara, e conforme você vai passando, vai ficando bem mais difícil. Esse daqui também é muito complicado, velho. Você tem que pressionar exatamente onde está a nossa folhinha para o sapo lá em cima. Por exemplo, aqui, ó. Vamos começar, beleza? Vamos ver, vamos ver. Ó, pular 1, 2, 3, 1 para cá, ó. Beleza. Conseguimos. Agora a gente vai a 8 minutos. Olha lá. Agora a gente tem que pressionar de novo 2 em 2, ó. Eita, agora já era, hein? Ai, caramba. Cadê, velho? Esses dois aqui. Nossa, eu estou ficando meio daltônico aqui. Mas ok, galera. Vamos lá. Esse daqui é um pouco diferente que a gente tem que colorir os caras aqui para ficar mais rápido, digamos assim. Então, o que tiver menos, a gente colore, galera. Por exemplo, o verde aqui, ó. Beleza, colorir. Ok, então já passamos. Vou chegar a 7 minutos. Não, 6 minutos e 60. Ok. Então, esse é o jogo. Pessoal, eu estou terminando ele por aqui. Vamos agora para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, galera, temos aqui o Tower Madness 2, que é a versão 3D do jogo. Bom, eu não sei exatamente se esse jogo é um jogo novo, mas ele é um jogo muito bom, pessoal. A gente tem como estar ganhando uns personagens, digamos assim. Nosso grupo de guerra. A gente pode ganhar algumas ferramentas e tudo mais. Beleza. Bom, como funciona esse jogo? Aqui embaixo tem, digamos assim, as waves, né? Que a gente pode estar selecionando. Então, eu vou criar aqui, primeiramente, um negócio desse daqui. Beleza. Esse daqui. O que é esse daqui? Deixa eu ver. Upgrade. Aumentar a potência do nosso negócio ali. Então, a gente tem 45 de moeda. Então, a gente pode comprar mais 4 desse daqui. Vamos para mais um aqui, ó. Mais um aqui. E essa linha aqui, como vocês estão vendo, é a linha que os aliens têm que traçar. Que têm que passar, né? No caso. Beleza. Ok. Eles têm que chegar até aqui. E eles vão vir aqui, cara. Vai nascer um monte aqui, velho. Nossa, estou ferrado. Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou criar mais um aqui. Só que vou criar desse outro aqui, ó. De plasma. Beleza. Vou botar um upgrade. Será que dá? Não. A gente tem que ter 30. Então, eu vou botar mais um aqui, ó. Vou botar um mais aqui em cima. Para dar um pouco de dano. Então, vamos lá, galera. Começou. Então, a gente pode pressionar aqui. Que vai começar a passar os aliens. E eles tentam roubar essas ovelhas, cara. Isso que eu esqueci de falar para vocês. Eles tentam roubar essas ovelhas. Ou seja, se eles passarem aqui e roubar, já era. Mano. A gente vai perdendo, perdendo, perdendo até perder. Aqui está o limite de ovelhas. Se eles roubarem mais de 10 ovelhas, já era. Acaba para a gente. A gente tem que começar tudo do zero. A gente pode aumentar a velocidade também, pessoal. Pressionando aqui nesse botão aqui. Que aumenta um pouquinho da velocidade. Como vocês podem ver. Eles estão correndo aqui. Se eu tirar, eles ficam mais lentos, né? Então, por exemplo. Eu vou deixar aqui para ficar um pouco mais rápido. Aqui. Conforme a gente vai matando também, pessoal. A gente vai ganhando algumas moedas. Isso que, tipo, facilita para a gente. Para a gente dar upgrade aqui nas nossas máquinas. Por exemplo, aqui. Eu vou dar upgrade nessa daqui. Que é um pouco mais fácil. Não. Já está upgrade no máximo. Essa daqui. A gente pode dar um upgrade aqui, ó. Beleza. Sobrou 12 aqui, ó. E vai aumentando. E, cara. Tem os aliens que são sinistros. São grandes para caramba, velho. E é muito difícil de matar. Sério. Muito difícil. Quando vocês jogarem esse jogo, vocês vão ver como que é difícil, pessoal. Lembrando que o download de todos os jogos estará na descrição do vídeo. Para quem quiser baixar os jogos, beleza? Então, terminando ele por aqui, pessoal. Vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar, pessoal. Temos aqui o Ben 10 Ultimate Island. Bom, vamos jogar aqui no modo história. No modo arcade eu não joguei ainda. Não sei como que ele funciona. Beleza. Aqui estão, digamos assim, os inimigos que a gente tem que enfrentar, né? Beleza. Eu vou começar aqui. Eu não sei, mano. Eu não sei. Tem alguns que estão bloqueados aqui que eu não passei deles ainda. Eu vou começar nesse daqui. E, cara. Às vezes, velho. A cada inimigo, digamos assim, que tem seis dentro de um inimigo, tá ligado? Vocês vão ver mais ou menos o que eu estou falando. Por exemplo, aqui, ó. Estão os levels aqui. Tem vários aqui, cara. Eu não entendi muito bem. Essa parte aqui do jogo. Mas, enfim. Vamos começar aqui. Eu vou botar aqui esse daqui que está no level 2. Ok. Então, vamos lá. Vou botar Gol aqui, ó. Beleza, galera. Já começamos aqui. E o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que selecionar aqui, por exemplo, aqui. A gente tem um, dois, três aqui. E ele também tem, ó. Só que o dele está com interrogação. Porque a gente não pode ver os ataques dele. Então, aqui em cima, a gente tem a barrinha de vida. Que a gente pode estar utilizando. E a barrinha aqui de especial também. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou escolher aqui um ataque. Como vocês podem ver, essa mãozinha significa ataque. Então, eu posso escolher aqui, por exemplo. Deleitar um ataque muito forte. Um ataque com mais que eu não sei exatamente o que é. Um ataque... Eu não sei também o que é. Eu vou botar esse ataque aqui que seria, no caso, normal. Se ele defender, ele pode escolher defesa. Por exemplo, se eu atacar ele e escolher defesa no primeiro. Ele vai defender o meu ataque e eu não vou dar nenhum dano a ele. Então, por exemplo, aqui. Eu tenho que chutar, cara. O jogo é bem tipo chute, assim, tá ligado? Então, eu vou escolher aqui, tipo, defesa e ao mesmo tempo ataque. Então, ele vai defender o ataque do nosso inimigo e vai atacar logo em seguida. Bom, esse daqui é muito bom, cara. Eu gosto muito de usar esse tipo de defesa. Bom, vou usar mais um ataque aqui, caso ele não defenda, né? Beleza. Olha lá. Usei ataque. Ele também vai usar ataque. Ok, então, tá, tipo, kit a kit, né? Digamos assim. Beleza. Vamos ver o próximo. Ok. Olha lá. Ele usou, tipo, meio que um ataque. Eu usei defesa e ataque. Então, eu defendi. Ele bloqueou também, maldito, cara. Ok. Olha lá. Ele deu um ataque. Ok. Bom, eu não entendi muito bem esse tipo aqui, né? Porque, tipo, pareceu que ele defendeu, só que ele tava atacando. Sei lá. Mas, ok. Vamos defender aqui. Eu vou escolher ataque... Quer dizer, defesa e ataque. Vou escolher aqui também um ataque desse daqui de baixo. Ok. Escolhi ataque. Ele também vai me atacar. Que eu sei. Olha lá. Ele vai atacar, ó. Beleza. Beleza. Atacou. Vamos ver o próximo. Ok. Ele vai atacar. Eu vou defender e vou atacar ele de novo, ó. Eu defendi. E dei um ataque. Beleza. Só que esse ataque não tem tanto dano quanto teria um ataque normal. Beleza. Eu ataquei e ele defendeu, como vocês viram. E esse é o jogo. Ele era um jogo muito bom. Então, terminando ele por aqui, vamos agora para o primeiro. Em primeiro lugar, pessoal. Selecionei aqui o Ryman Adventures. E, cara. Esse jogo aqui, mano. Ele tá gratuito, velho. Ele tá gratuito, cara. É um jogo muito bem produzido pela Ubisoft, cara. E, cara. Eu sou muito fã de Ryman. Porque eu joguei bastante esse jogo. Muito mesmo. E, cara. O jogo é excelente, velho. Não tem nada que reclamar desse jogo. Porque ele é muito, muito top. Ok, pessoal. Aqui está indicando, cara. O que a gente tem que pegar, por exemplo. Se a gente pegar 200 das moedas que tem nessa fase que eu tô. Eu vou ganhar isso daqui. Se eu pegar 400, isso daqui. Se eu pegar 600, isso daqui. E, bom, pessoal. A gente tem que liberar também esses personagens aqui que são trancados. Cara, o Ryman, esse tipo se resume em um jogo em que você tem que liberar esse tipo de personagem. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Selecionei essa mulherzinha aqui. O Erapa tá jogando com o Ryman. Só que eu não tô. Mas, ok. Vamos lá. Vou selecionar aqui. Vou puxar pra cá. Beleza. Esse bichinho aqui, cara. Foi o bichinho que eu liberei na primeira fase. Como vocês podem estar vendo aí, ó. Ele fica me seguindo e não serve pra nada. Mas, ok, galera. Vamos lá. Vamos subindo aqui. Ok. Já passei pela primeira parte. Então, vamos voltar. A fase eu acho que é voltando. Como vocês podem ver aí. Beleza. O que é isso daqui? Então, a gente tem que descer aqui, ó. Ok. Já descemos aqui. Caramba, velho. É tipo, esse Ryman aqui tá muito diferente, velho. Muito do que eu tô acostumado. Porque tá meio difícil de entender as paradas, tá ligado? Mas o jogo é bastante... Bastante da hora, mano. Ok. Já passou por aqui. Bom, você pode estar selecionando aí, tipo, deslizando pro lado pro outro pra direcionar o seu personagem. Por exemplo, aqui. Bati aqui, ó. Ok. Vamos bater isso daqui. Vamos passar aqui, ó. Aqui tem como descer. Olha lá. Beleza. Já desci aqui, ó. Beleza. Já peguei um personagenzinho pra liberar. Vamos passar por aqui, ó. Beleza. Já destruí isso daqui. Deixa eu ver o que é isso daqui, cara. Tem que ver o que é isso daqui. Ok. Ele é mais um personagem pra gente liberar. Sobe, 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 sobe. Ok. Vamos pulando. Conseguiu subir. Beleza. Vamos passando por aqui, ó. Tem como descer aqui. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Tem mais um personagem. Vamos voltar aqui. Beleza. Não tem nenhum aqui. Vamos passar por aqui. Deixa eu ver se dá pra rodar. Aqui também não tem nenhum. Bom, a gente vai ter que dar a volta, velho, pelo visto. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Ok. Pulei aqui, ó. E, cara, chegando no final da fase, vai ter aquela contagem das moedas e tal pra você ver se você consegue... É... Aqueles diamantes lá que eu mostrei ali pra você. Opa, pera aí. Que tem um bicho ali preso, hein. Eu vou ter que passar por cima, velho. Pera aí, volta. Que eu tenho que liberar os bichinhos, cara. Beleza. Eu liberei mais um. E, cara, são muitas e muitas fases, cara. O jogo é muito bom, cara. Não um jogo enjoativo. É um jogo bastante da hora. Caramba, velho. Pera aí. Deixa eu passar por aqui. Beleza. Desci. Beleza. Aqui já mais um personagem. Vou dar outra volta aqui, ó. Beleza. Pulei aqui. Pera aí que tá errado, hein. Tá errado isso daqui. Pera aí. Volta. Pula. Sobe. Ok. Ali. Já chegamos até o final da fase. Então vamos ver quanto que a gente conseguiu de moeda. Eu acho que eu consegui 615, hein. Eu acho que eu vou conseguir aquela parada de diamante, hein. Aquela meio que cestinha lá. Vamos ver. Ok. 200. Vamos subindo. 400. Sobe. Sobe. 600. Consegui. Olha lá. Mais 3 diamantes, cara. Esse diamante eu não sei exatamente pro que serve. Eu sei que é bom. Mas eu não sei pro que serve. Bom. Você pode selecionar aquele personagenzinho que vocês viram ali. Que eu acho que é o Ryman, né. O nome dele. Aqui tem um ovo, né. A gente tem que quebrar esse ovo, velho. Pera aí. Beleza. Bota aqui dentro. Vai ser mais um bichinho, se eu não me engano, hein. Vamos ver. Vamos ver. Caramba, velho. Quebra, quebra. Eu quero ver, mano. O que que é. Aqui. Vamos ver aqui. Eu não sei o que que é isso aqui, cara. Beleza. Tem que gastar 10, cara. Vai ser mais um daqueles bichinhos. Quer ver? Beleza. Quebra, quebra. Beleza. É um bichinho um pouquinho diferente. Parece fêmea, mano. Parece tipo mulher daquele outro bichinho, tá ligado. Mas ok, mas é um bichinho aí a mais. São vários bichinhos, eu acho que tem. Olha lá, eles vão se encontrar. Cadê, cadê? Não vão se encontrar, cara. Mas enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, se você gostou mesmo. Compartilhar para os seus amigos, que irá ajudar muito ao canal. Se inscrever e clicar nesse botão aqui. Eu faço vídeo quase todos os dias, porque hoje tá um pouquinho mais difícil de fazer vídeo. Mas enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.